Olá, minha turminha, tudo bom com vocês? Espero que todo mundo esteja bem, né? Estamos de volta aqui a todo vapor para mais uma aula de Educação Física, nossa terceira aula já aqui pelo canal. Então, sejam bem-vindos a mais uma aula de Educação Física e hoje com várias novidades. Assunto novo, vocês vão conhecer coisas novas, super legais. Nas últimas aulas a gente falou um pouco sobre jogos, brincadeiras, que eram praticados em vários locais e hoje vai falar sobre esportes. A nossa aulinha de hoje é sobre esportes. O que será que são esportes? Onde são praticados? Como são praticados? São vários tipos de esportes. Vejam aqui na telinha de vocês aí que nós temos aqui vários tipos de esportes. São praticados aqui de várias maneiras. Então, vamos estar conhecendo esses tipos de esportes também. Nas nossas aulas. Então, aí estão vendo alguns esportes. E vamos seguindo para a gente conhecer. Então, aí os esportes. O esporte é uma forma, não é uma forma de atividade física praticada com a finalidade recreativa. Os esportes também tem caráter recreativo, como as brincadeiras, né? E se divertir. Tem também caráter educativa. Caráter educativa. Porque através do esporte a gente aprende muitas coisas. Principalmente respeitar as regras, né? Também tem caráter sociocultural, profissional. E também o principal, ó. Melhorar a nossa saúde. Então, os esportes, eles têm várias características, né? E benefícios também. Então, os esportes. Eu tenho aqui uma imagem com vários tipos de esportes, né? Tem gente aqui segurando bola. Tem outros, né? Lutando. Tem outros com raquete, bola menor, bola maior. Tem gente aqui com bambolê. Então, veja quantos tipos de esportes a gente tem. Tem vários, né? E de várias maneiras. Então, existe esporte para tudo que é jeito, para tudo que é gosto, né? Do jeito que vocês gostam. Então, vocês escolhem, né? A diversidade que tem esses esportes. Então, como também os jogos e as brincadeiras, os esportes não surgiram assim do nada, né? Eles têm uma bagagem histórica, né? Que já acontecia há muito tempo atrás. Então, o esporte sujeito a regras, né? Descritas em suas mais diversas modalidades. Tem um amplo histórico dentro da história da humanidade. Então, o esporte que era jogado antigamente, né? Praticado, não é a mesma coisa de hoje. Algumas regras já mudaram, né? O fardamento, os acessórios que são utilizados, né? Os aparelhos. E tudo muda, né? Nada é igual como hoje, né? E os esportes, eles seguem regras, né? A mesma regra que é aqui, no nosso país, no nosso Brasil, essas mesmas regras, os outros países também utilizam. Porque os esportes, eles são praticados mundialmente, o mundo todo, né? A Terra, o nosso planeta. Então, da mesma forma que aqui no Brasil, a gente joga, ali em Portugal, eles jogam do mesmo jeito, né? Argentina, Alemanha, França, então esses outros países, né? Fora do Brasil, muito longe. Então, eles também praticam esses esportes, mas do mesmo jeito. É tanto que acontecem, né? Campeonatos, né? Mundiais, de um país contra outro país. Já ouviram falar na Copa do Mundo, né? Que é de futebol. Então, é o Brasil contra a Argentina. Então, são um país contra o outro. Porque eles seguem as mesmas regras, tá? Aí, uma imagem de jogadores praticando antigamente os esportes. Aqui outro, né? Esse aqui já tá com uma bola. Esse aqui já tá com um dardo. A gente chama de dardo, parece uma flecha de índio, né? Que é do esporte do atletismo. E esse outro primeiro é o esporte do handebol. Então, existem esportes com bola e também existem esportes que são praticados sem bola, tá? Usam outros objetos, outros aparelhos ou até nada mesmo, né? Como aqui eu tô trazendo o basquete, ó. O jogador aqui segurando uma bola. Na outra imagem já tem aqui um atleta de atletismo correndo na pista de atletismo, né? Sem nada nas mãos. Sem segurar nada. Existem esportes praticados com bola, né? Como eu falei. Seja ela com a mão ou com o pé. Então, eles têm esportes que são praticados com bolas nas mãos, né? Tem o handebol, tem o vôlei, tem o basquete. São jogados com a mão, a bola na mão. E também temos aqui o famoso futebol, que a bola é jogada, né? Com o pé. Não pode utilizar a mão. Somente o goleiro, né? Então, aí uma imagem do esporte de handebol e outra imagem do esporte de futebol. Existem esportes que são praticados em equipe, né? Aqui nessa primeira imagem, tá? Uma equipe completa, um ajudando o outro. Mas também existem esportes que são praticados sozinhos, individuais, como aqui a ginástica, né? Ela aí apresentando sua modalidade, né? Sozinha, individual, né? Com a fita. Existem esportes praticados também na água, né? Com a natação e o surf, né? Esses dois esportes são alguns dos esportes praticados na água. Existem outros também. Veja que diversidade, né? Que nós temos de esportes. Existem esportes praticados no solo, né? Um exemplo aí, novamente, do atletismo, que é pé no chão. E também existem esportes praticados no gelo, né? Veja que legal. Então, são vários tipos de esportes. Existem esportes que são praticados com algum meio de transporte, como o ciclismo, né? Que é praticado com a bicicleta. E também temos o skate aqui, ó. A garota aqui fazendo suas manobras com o skate. Veja que legal os esportes, né? Então, gente, meu muito obrigado de hoje pela nossa aula. Foi para vocês conhecerem o que é esporte, né? Esportes são aqueles que têm regras fixas, né? Que são praticados em todo o mundo, né? São esportes mais mundiais, né? E temos vários tipos de esportes. Temos esportes praticados com a mão, com o pé. Esportes praticados na água, no solo, né? Esportes que exigem meio de transporte com a bicicleta, o skate. Então, são vários tipos de esportes, né? Então, nossa aula prática de hoje, né? Minha atividade que eu vou deixar para vocês prática, tá? É para vocês escolherem um esporte desses que eu mostrei aqui, tá? Pode ser outro também que vocês conhecem. Tem que ser esporte. Não é brincadeira nem jogo. Não é pular corda amarelinha, é isso mais não. Aí é só um jogo de brincadeira, nem queimar. Eu quero agora esportes. Desses que eu citei aí, tá? Vocês vão escolher um desses e vão fazer um desenho bem lindo, tá? Desse esporte que vocês mais gostam, tá? Vão escolher. Vai fazer um desenho bem lindo no caderno de vocês. Vai pintar, certo? E vai mandar para o professor de vocês, né? O que está postando os vídeos, né? No grupo de vocês, dos alunos, certo? Então, caprichem nesse desenho e mandem para o professor de vocês, tá? Combinado, né? Então, a prática de hoje é coordenação motora fina, que a gente utiliza para desenhar, escrever, né? Manusear objetos com a mão. Então, hoje a gente vai manusear lápis para pintar, certo? Combinado? Então, os professores de vocês estão aguardando essa atividade. E meu forte abraço e até a próxima aula. Fala! E aí E aí Legenda Adriana Zanotto